Mas agora nós vamos mostrar o lançamento da coleção de verão da Raquel Brandão e da designer de joias Juliana Dadalto. Confira esse coquetel que foi super badalado. Raquel, o que você preparou para o verão? Muita cor, cores cítricas para o verão. Preto, mas com alguns pontos de iluminação, com cintos chamativos, onde você pode estar brincando, trocando de uma roupa para outra. Estampas de bicho que estão chegando agora. Algumas coisas em tie-dye, azul turquesa, rosa. E a nossa querida modelo Janine, ela usou três modelos. Fala deles para a gente. Então, o preto é aquela história que preto sempre, verão, inverno, ela é a peça de qualquer malhadora. Só que aí ele vem com umas cores claras, como aquele cinto rosa. E as cores cítricas que eu estava dizendo, o amarelo, o verde, que são as cores mais chegueis do alto verão, quando a pessoa já está bem bronzeada, ela já gosta de ir para a academia com cores mais alegres, cores cítricas. E você também preparou uma coleção especial para a coleção infantil, né? Que também arrebenta que as meninas ficam loucas para usar os mesmos modelos que as mães. É, esse projeto comecei mesmo nesse ano, que as filhas sempre pediram para ter os macacões infantis, com cinta, elas queriam se vestir iguais as mães. E aí eu vim com a coleção infantil também, que está fazendo o maior sucesso. E as crianças têm usado, mesmo correndo, assim, em calçadão, skate, gente, está todo mundo usando. Agora fala para a gente dessa parceria com a Juliana da Adalto, que afinal tem tudo a ver, porque as joias dela retratam a mulher que gosta de malhar. É, a Juliana fez essa linha fitness de joias, que assim, eu comprei a malhadora, porque eu gosto de ginástica, localizada, ela fez a corredora, ciclista, então para todos os cursos. O que você imaginou para essa linha que vocês estão apresentando hoje aqui na Raquel Brandão? Eu imaginei joias que pudessem ser usadas no momento da atividade física. Na verdade mesmo, a gente não deveria usar, né, nenhum tipo de acessório. Como isso é impossível, eu resolvi criar, eu como praticante de atividades físicas, eu resolvi criar algumas joias que a gente pudesse usar sem nenhum problema, sem... Qual foi a inspiração que você buscou para fazer esse design, que ficou super diferenciado? É, nas malhadoras, nas corredoras, corredores e os ciclistas, eu busquei justamente a inspiração não só da atividade física, mas no que a atividade física representa na vida de uma pessoa, no psicológico, enfim. Então a corredora não é uma simples corredora, ela é uma grande corredora, ela praticamente está voando, então ela representa toda uma meta a ser alcançada, né. Gostaria de mandar um beijo mais que especial para a Raquel Brandão, que é essa guerreira, essa mulher criativa, que cria modelos incríveis para você arrasar nas academias. Raquel, muito obrigada pela parceria, você sabe o quanto eu te admiro e o quanto eu já gosto de você e te considero minha amiga. Um beijo especial também para Juliana Dadalto, que tem as peças maravilhosas, e eu fiquei com a super mulher. Gente, é imperdível, vocês têm que conferir essa coleção, essa linha, na verdade, fitness.